Vou mostrar para vocês a passarela Happy Hour, eu vou chamar de Happy Hour, ela tem outro nome mas eu não quero colocar esse nome no canal, vou mostrar para vocês, é naquela praça enorme, é uma passarela famosa, é o ponte à noite aqui. Vem todo mundo para cá, vem todo mundo para cá à noite, um monte de barraquinha vendendo de tudo, e as lojas abertas e bem iluminadas, tererê E é isso aqui ó, barraca de pimenta, parece uma feira mesmo, parece a feira do irmão Jesus de Guarque, pimenta, bolsa, tem a casa portuguesa, risoto de linguine, frutos do mar A barraca de brinquedos, carrinhos, alembeques, lembranças, plaquinhas Caldo delicioso, a minha amiga se tá aqui ia querer tomar um caldo, ia tomar um caldo, como é que chama, caldo que ela gosta é? o que é que faz aqui? vai empressar uma aula lá, não problema fica antes ela gosta? aqui é caramello caramelo as fitinhas já estava R$10 por R$3 terima caixa artigos indianos e olha lá bonita enorme chocolate rapadura chocolate baiano artesanal 70% amargo mais macio mas tem leite para ficar macio tem que ter leite aquele primeiro que eu comprei que rapaz fala que não tem leite mas me falaram que sem leite não fica macio e aí tem a lojinha que vende o ingresso para o ecopark o o o o o o o o o Manteiga de garrafa! Panificadores no Xenar de Porto, Brasil. Aqui é o point. Sanduíche falafel vegano. Pequeno e grande. Kafta, kibe. É o sultão. Sanduicheira árabe gourmet. Acarajé gastronomia. Jantar especial com sobremesa R$ 59,90. Terra Brasiles. Caruá Restaurante. Por isso que eu mudo o nome para Happy Hour e... Comis. Do que o nome que eles deixaram tomar conta aqui. Prometeria Coelhinho. Tem o Coelhinho, coitado. Desde tarde ele está pedalando aí. O que ele está planando aqui? O que ele está bom? A gente está correndo. O que ele está empurrado com a licença. O que ele está acalmado? É um problema. O que ele está morrendo? Ele está em uma manhã. o shopping lá atrás vai lá em cima vai lá em cima e os dias são Diego sunga 59,90 até tô precisando de uma sunga nova tão grande as sungas né e aí e aí e aí o depólio do porto cachaçaria pimentas e castanha um pacotão de castanha um quilo duas de leite, réu e chocolate, uma por quinze, duas por vinte e cinco, três por vinte e cinco e aí 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 Se chamar eu vou, se chamar eu vou, se chamar eu vou. Se chamar eu vou, se chamar eu vou, se chamar eu vou. 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 Gostei dessas camisetas. Gostei do Joker. Câmera, vintage câmera. Bonitas camisetas. Ué, essa aqui bonita. Aqui também, ó. 42 as camisetas. Bonita, ó. Busca. Michel. Maverick. A nossa Ford GFC do tio Cabral. Puxa vida. Bonitas as camisetas. Ó, vamos lá. Muito bom gosto. Cê, que bonita a loja. Cê, que bonita a loja. Cê. Parabéns para o dono. Camisetas para o meu amigo César. Em memória. Até falhou a voz. Adorava aquele menino. Ainda adoro. Ele ainda existe. Escolhe uma aí para pegar semana que vem. Gostei dessa do barco aqui. Cor de joaninha. Aqui é a cor de joaninha. Castanha doce de gergelim. Castanha doce de gergelim. Castanha doce de gergelim. Esse é o... A maior diversão da cidade aqui é... Essa volta à noite aqui, né? Aqui já é a parte mais de bebida. Também tem, ó... Parcelzinho frito na hora. O rei da tapioca global. 59,90 é pizza grande. Família é a melhor pizza da cidade, hein? 59,90 é pizza grande. É isso que a gente viu aí. Esse ponte da noite. Descocadinha. Quanto é a cocada? 7 por 10. Essa aqui é 7 por 10? 7 por 10. Esse ponteiro eu peço. 7 por 10, tá bom o preço, né? Quanto é o pedaço do bolo? 20 reais. 20 reais? Caprichado. Eu já comi muito doce. Preciso me controlar hoje. Não posso ver chocolate. Obrigado. De nada, não. Esse jogo americano 15 reais. 1,2,3,4,6 peças. O preço não é 15 reais. 15 reais seguinte. Eu sou feliz, eu sou diversão, isso aqui é viatura, essa é brincadeira Mercedes E aí 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 E aí